Olha aí, chegando aqui do lado de São Geraldo da Araguaia, caminhão carregado com ferragens para fazer aqui os trabalhos na cabeceira da ponte, no pilar de número 1, é o último pilar. Vamos acompanhar todos os detalhes a partir de agora, nosso canal Xambioá Notícias e Turismo. Aqui é a BR-153, divisa do Tocantins com o Pará. Inscreva-se em nosso canal, segue aí, curte, comenta, para você não perder nada. Vídeos diariamente. Estamos vendo o caminhão chegando agora, vamos dar um voo em cima aqui, o jeito das ferragens. Você vê a dimensão do trabalho, olha a quantidade de ferragens. Você vê lá do lado de Xambioá, lá do canteiro de obras, essa ferragem já vem nos tamanhos certinho, tudo no jeito, só de eles encaixarem ela aqui e fazerem a montagem do bloco. Olha um caminhão cheio, pessoal, o tanto de ferragens que vem somente para fazer esse trabalho aqui de cima. Por aí vocês tiram a qualidade do trabalho, muito bem feito. Vou baixar mais o drone, para vocês verem os detalhes, olha. Ficar bem pertinho, para vocês verem o jeito das ferragens, tudo direitinho. Hoje, 11 de março de 2024. Olha aí, os feixes, tudo bem feitinho. Vai ser essa viagem somente com essas ferragens. Lembrando que hoje vai ter a concretagem do bloco do pilar 2. Hoje vai ser concretado. Logo, logo a gente está mostrando as imagens também. A gente vai mostrar primeiro esse trabalho aqui da chegada das ferragens. Olha aí, de um lado ao outro do caminhão, a gente está mostrando os detalhes. E a gente vai mostrar o bloco 2. Eles estão colocando as escórias ali em cima, que é para evitar que a forma abra. Lá eles estão fazendo esse trabalho. E aqui estão colocando essas ferragens. Toda a equipe trabalhando aqui no canteiro de obras. Tem outra equipe em cima da ponte, também organizando a movimentação daquelas grandes vigas. São trabalhos espalhados aqui em vários lugares. E a gente veio registrar isso aqui hoje para vocês. Curte, comenta de onde você está acompanhando todos os detalhes dessa grande e importante obra. Está previsto para ser inaugurado agora em julho. Fiquem ligados aí. Todos os detalhes a gente vai estar mostrando para vocês. Se for inaugurar em julho direitinho, seguir tudo ok. A gente vai mostrar aí a vinda dos políticos aqui na inauguração. Todo o procedimento de segurança. Tudo o que vai estar acontecendo. A gente vai estar mostrando. Olha, essas ferragens serão montadas aí em cima. Onde vocês estão vendo o pilar de número 1. Onde eles passaram a camada de concreto. Para colocar a ferragem. Para ela não ter contato direto com a terra. Vai ficar em cima desse local aí. Toda montadinha. Fazer o caixote. Semelhante àquele número 2 lá na frente. Aqui dá para a gente ter uma visão completa. Do que está acontecendo aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de imagem ali de baixo. Para vocês ouvirem todo o barulho. E todos os equipamentos descendo aí. A gente vai sobrevoar ali por cima da ponte também. Para você não perder nada. BR-153. Aqui do lado de fora. Está passando os carros. Para entrar na balsa. Curte e comenta aí de onde você está acompanhando. Essa grande e importante obra. A gente vai estar mandando um alô para você já já. Olha aí. Estamos acompanhando agora. 11 de março de 2024. Eles estão descendo a ferragem. Vamos começar a colocar a ferragem aqui. Vai ser utilizado no pilar número 1. A turma ali. Que vai organizar toda a ferragem. Muita ferragem do pilar número 1. Vai ser semelhante àquele lá. O pilar de número 2. A turma está trabalhando ali. Olha eles ali. Estão colocando as escórias já ali. Conforme falei para vocês. E simultaneamente aqui. O pessoal lá em cima da ponte está fazendo trabalhos também. Movimentando as treliças. E o aço está descendo aqui. As ferragens. Vai ser utilizado. Acompanhe aí. Xambiauá. Notícias de turismo. Todo dia tem vídeo aqui pessoal. O trabalho não para. Olha os detalhes aí para você. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Por causa do acidente. São cabos. Pode deslizar. Então tem todo esse cuidado que eles estão fazendo aí. Motivo de segurança. Está aqui do lado de fora. Tem direitinho. Distanciamento. Vamos acompanhar desse das peças grandes. Vem tudo cortadinho. No tamanho exato. Só no jeito que colocaram. É a chegada da ferragem. Vai logo fazer a montagem do esqueleto dela aí. E a gente vai ver tudo direitinho. Os detalhes aí. Segue o nosso canal. Xambiauá. Notícias de turismo. Vamos dar o ângulo agora. Para você estar acompanhando. Sem cortes. Vamos dar o ângulo agora. Vou ali para frente. As balsas pitas. Já já vou pegar a embarcação. Aqui é o local de acesso. Foi feito lá no lateral aqui. Para poder entrar os veículos aqui para a ponte. Para a balsa, né pessoal. Olha as ferragens aí. Bem de pertinho. Você está acompanhando. Todos os detalhes. Ali a fundação do pilar número 1. Vai ser colocada aqui em cima. Essas ferragens. Vai ser colocada aqui em cima. Vai ser feito esse bloco. Onde vai ser o apoio daquelas grandes vigas. Que a gente está vendo lá do lado. Em cima da ponte. Momento exato. Descendo as ferragens aí. Vai demorar muito. Porque são várias delas. A gente consegue ter a noção do trabalho. Agora estamos sobrevoando. Aqui no pilar de número 2. Onde eles estão colocando as escórias. E vocês vão acompanhar os detalhes. Vocês estão vendo aqui as formas. Já foram instaladas. E agora estão colocando essas barras de ferro. Na parte de cima e do meio. Para segurar o concreto. Que é muito peso. Para evitar que a forma se abra. Então agora estão fazendo esse trabalho. Para logo logo. Hoje ainda. Vai ter a concretagem. A gente vai estar mostrando para vocês. Todos os detalhes. E vocês estão acompanhando as imagens. Quero mandar um alô. Aos nossos seguidores. Que contribuíram com o Pix. O Jackson Nunes de Oliveira. M Celulares em São Domingos do Araguaia. Fica aí ao lado da loja Centro. Um alôzão ao Paulo. Afonso Colombele. F Glautomação em Barueri, São Paulo. Ao Julio Eixi Maruyama. A listão desse canto de cá. Agora colocando mais delas. Então estão espalhadas em duas equipes. Colocando essas escórias aí. Para ficar tudo ok. Para iniciar a concretagem. O tempo para iniciar a concretagem. É só de eles finalizar. A instalação dessas escórias aí. Mandar um alôzão aí. Ao Francisco Timbó Paiva. Ao Pedro Joel Pereira Dias de Maceió Alagoas. Ao Toca Vasconcelos em Monte Alegre no Pará. Nossa amiga sempre conversando no WhatsApp. Uma alôzão aí a Autoelétrica do Serginho em Belém do Pará. Fica localizado na Travessa São Pedro 301. Você que precisa de baterias e manutenção elétrica no seu veículo. Procurar Autoelétrica em Belém do Pará. Autoelétrica do Serginho. Travessa São Pedro 301. Uma alôzão também ao Getúlio João Esteves de Londrina, Paraná. A Dona Maria Dias Venturas. O Beton Geotec. Ao Engenheiro Reinaldo de São Paulo, capital. A Casa e Loja Comercial Limitada em São Paulo. Sempre acompanhando desde o início dessa obra aqui. Através do nosso canal. E contribuindo aí. Obrigado a cada um de vocês que precisa de utensílios. Procurar aí a Casa e Loja Comercial Limitada. Alôzão aí o Engenheiro Davin Nery. Da empresa Scali Construtora em São Paulo. Uma grande empresa. Muito conhecida aí em São Paulo. Alôzão nosso amigo Paulo Nascimento de Jatai, Goiás. Vai lá a fumaça subindo aí. Porque os trabalhos aqui não param. Enquanto a equipe está tirando a ferragem de um lado. A outra equipe está colocando essas escórias. A gente vai já sobrevoar por cima da ponte também. Comenta aí quais são suas dúvidas. A gente vai ter informações também da cabeceira da ponte aqui do lado de Xambioá. Cabeceira da ponte. Onde vocês viram a estrada de acesso. Para onde vai percorrer. E ainda é muita dúvida de muita gente. Olha pessoal. Estou aqui bem pertinho. Vocês estão acompanhando. O trabalhos acontecendo. Segue aí. Xambioá. Notícias do turismo. O tempo está bem aberto aqui. Mas a gente está vendo todos os trabalhos. Imagens aéreas. Imagens de vários ângulos. Mas o trabalho não para diariamente. Estou atualizando aqui. Valeu pessoal. Daqui a pouco eu volto. Tchau.